Vamos em frente. Próxima atividade, Activity 10. Nós vamos trabalhar agora uma diferença de inglês americano e inglês britânico. American, let's go to the bar. Vamos ao bar. British, let's go to the pub. Vamos ao bar. Ô Jefferson, mas na Inglaterra eu posso usar bar? Pode, as pessoas vão usar. É mais comum usar pub. Em Estados Unidos eu posso usar pub? Pode, é mais comum usar bar. Só é mais comum num país e no outro. Tanto que aqui no Brasil, às vezes a gente vai em algum lugar que chama bar, e o outro chama um pub, ok? Então, pra você repetir comigo, o American e depois o British, primeiro American. Let's go to the bar. E o British, let's go to the pub.